E puxilando, chega faz fila pra entrar Na entrada está escrito é proibido Puxilando, puxilando, puxilando É proibido, puxilando, puxilando Eu sou em sua testa, a gente vê o sol raiar Os nossos roteiros badecem, mas não pode reclamar Já ganho o seu progresso, que ele é bom raiar Ele deu na entrada que é proibido É proibido Puxilando, puxilando, puxilando É proibido, puxilando, puxilando É proibido, puxilando, puxilando É proibido, puxilando, puxilando A roda-pia é melhor que você faz na fudeira do céu A dor de mim é uma noite inteira A brilhadeira é com o nosso mar Chega pra cima pra entrar Na entrada está escrito é proibido É proibido Puxa, puxa, puxa É proibido Puxa, puxa A poeira sobe em sua peça A gente vê o som vai lá O som pode ver o palestre Mas não pode acabar Está tão lindo que eu quero a flor de ganhar Desde o meu lar, a traga foi proibido É proibido Puxa, puxa, puxa É proibido Puxa, puxa, puxa É proibido Puxa, puxa É proibido Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa, puxa É o chão pra que eu entende Acende meu coração Meu bem, você me saiba Minha seeорra Minha hits Minha Haupta e meu amor Mostra esse pouco Que você é ugito Mostra esse ágil Que você é o chão Mostra esse pouco Que você é c comedy Mostra esse ágil Que você é o charlão Quero ver o povo Todos se bapam Quero ver Você dança Me produz bláso No desobrido Com os meus cabeça Vou bater boi Pra um mistніente Maisɑst." Mas прий ou que você é c comedy Mostra ness Ah final Mostra com ALCo Que você é o chão Nossa senha College Mostratão Mostra team E você é meu chão-dó, mostra pra esse corpo E você é quem, mostra pra essa gente E você é meu chão-dó, lá Meu bem, castigo é mesmo, passa um rioquinho Faz aquele choneguinho, não devolve pra ninguém Você é meu café com leite É o queijo, tem tudo, meu pano É o chão pra que eu me deixe Acende meu coração Meu bem, você me sacuda Me acuda e me deu dó Mostra pra esse corpo que você é quente Mostra pra essa gente que você é meu chão-dó Mostra pra esse corpo que você é quente Mostra pra essa gente que você é meu chão-dó Quero ver o povo todo se babando Quero ver você pensando comigo no tanto só Uma vez que eu me fico a me roer Pra todo mundo ver no chão-dó, lá Mostra pra esse corpo que você é quente Mostra pra essa gente que você é meu chão-dó Mostra pra esse corpo que você é quente Mostra pra essa gente que você é meu chão-dó Que você é meu contributions Só que você é meu profits Júlia Júlia O que é isso?